Leonardo Silva Revisorio Revisorio Queria começar agradecendo o Filipe e o Alex pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. E é uma alegria abrir esse bloco para falar desse tema que é super complexo, que são os resíduos. E eu confesso que estava um pouco apavorado ontem porque eu não tenho completamente nenhuma noção de tempo. E hoje eu fiquei sabendo que tem ali um reloginho que vai me indicar os 20 minutos, então eu estou tranquilo agora. Ontem eu fiquei fazendo uma apresentação para as minhas tias, que têm todas mais de 80 anos, e minha mãe também, para ver se dava 20 minutos, né? E meu filho de dois anos e meio, para dar uma média boa, assim, de idade. E acabou dando 25 minutos. Falei, bom, cheguei perto, né? Vamos ver. Uma delas dormiu, espero que ninguém durma aqui hoje. Eu quero apresentar para vocês essa performance que eu faço há 15 anos, que se chama Homem Refluxo. Ela começou com outro nome, que era Diário Refluxo, que eu gostava muito mais, mas depois teve um vídeo que foi feito, que se chamava Homem Refluxo, pelo José Luiz Sampaio e pelo Daniel Seda, que tem, vocês podem ver no meu site, que é homemrefluxo.com, e acabou que virou Homem Refluxo, ficou um nome mais fácil, sei lá, então é Homem Refluxo. E essa performance, ela começou em 2003, tem 15 anos, né? Foi quando começou a ser implementada em São Paulo a coleta seletiva. Então eu estava em casa e comecei a receber, lembro de ter recebido um papelzinho, falando, ó, vai começar a coleta seletiva no seu bairro. Fiquei super feliz, comecei a separar o material reciclável em casa. E me dei conta de que, quando eu estava na rua, eu não separava, né? Eu acabava jogando numa lixeira comum e, ainda hoje, não é fácil você encontrar lixeiras, né, que tenham essa separação na rua. Então, isso começou a gerar um curto circuito na minha cabeça, né? E eu sempre fui muito ligado com o lixo. E aí pensei, meu, mas o que eu vou fazer, né? Se eu estiver na rua, vou ter que andar com uma mochila, vou ficar guardando o meu lixo. E aí, de repente, me veio uma ideia. Nossa, mas e se eu começasse a guardar meu lixo numa roupa durante determinado tempo. E, na época, eu estava super ligado com performance e tal. Falei, nossa, acho que isso daria uma performance legal, né? Hoje isso não é uma performance, tá, gente? Eu só estou aqui como palestrante mesmo. Mas a performance, ela se trata do quê? Durante sete dias, eu não jogo nada fora. Tudo que seria o meu lixo pessoal, eu coloco dentro dessa roupa. E muita gente pensa que eu pego coisa na rua e tal, isso não acontece, é só o meu lixo pessoal que eu uso mesmo. Essa foto que vocês estão vendo é a foto de 2003, né? E quando eu fiz pela primeira vez, essa aqui, essa roupa que eu estou usando, é de 2019. Foi uma performance que eu fiz em junho do ano passado. A gente já vai falar um pouco sobre ela, mas eu quero começar falando sobre 2003. Então, vocês podem ver aqui onde é a luzinha. Ah, eu queria muito usar essa luzinha, gente, eu nunca usei. Aqui, ó. Vocês podem ver que tem muita cerveja, né? Aqui, catuaba, vinho. Aqui tinha um saquinho, eu não sei onde está. Tinha uma parte que era só cigarro, acho que aqui. Um bolinho de cigarro. Aqui, ó. Isso aqui é só um punho, assim, tudo de cigarro. Que na época eu fumava. Um pouco de junk food e tal. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Então, vocês podem ver como o lixo acaba falando, né? Um pouco da pessoa, assim. Ele revela. O lixo é uma coisa muito reveladora. Então, vamos passar aqui. Essa capa, é... Vamos falar um pouco da capa. Ela se chama Parangolixo Luxo. Ela foi uma homenagem aos parangolés do Helio Epsica, né? O nome dela foi para homenagear. E ela foi desenhada por uma amiga que é a artista Marina Reis. Então, aqui você pode ver o croquis que ela fez, super bonito. Eu também fiz um diário. Ela que bolou esse diário, né? A forma como ele é apresentado. Não vai dar para mostrar para vocês aqui, mas depois, quem quiser conversar comigo e chegar, eu ainda vou estar aqui o dia inteiro. Então, esse é o diário Refluxo, onde eu ia escrevendo tudo o que eu consumia, né? Então, aqui tem o desenho dela, o croquis original, que vocês estão vendo. Quer dizer, ninguém está vendo muito bem. Mas aqui, olha, os desenhos que ela fez da roupa até chegar e tal. Nessa ideia. Esse aqui é o desenho que eu fiz, ó. Não dá para ver direito. Por isso que eu chamei ela, né, para fazer, gente. Porque eu não tinha muitas condições. Esse aqui é o projeto original mesmo. Porque quando eu tive essa ideia, eu tinha um amigo que trabalhava no Sesc. Ele falou, meu, vai no Sesc, fala para ele esse projeto, parece ser uma ideia super legal. Quem sabe eles não curtem. Aí eu cheguei no Sesc com esse papel, sério. Falei, ó, o projeto que eu estou fazendo é esse aqui, ó. Uma pessoa chama Diário Refluxo e tal. Aí fui escrevendo. A pessoa não acreditava muito, mas a ideia, ela gostou tanto da ideia, que ela falou, meu, legal, mas acha um produtor para te ajudar. E volta aqui. E aí deu certo, gente. Rolou. E aí teve vários desdobramentos, né? Então, aqui, ó, vocês podem ver. Ah, aqui. Somos aquilo que consumimos. Isso eu acho uma frase super legal. Eu ia colocar uma outra frase que eu também acho muito legal, mas ontem usaram, que foi um dos palestrantes paraense, né, conterrâneo do meu pai, e que ele falou, ele, né, ele parafraseou aquele chefe Seattle que fala tudo que acontecerá à Terra, acontecerá aos filhos da Terra. Que é uma coisa que eu uso muito essa frase, porque eu acho que ela reflete muito nisso aqui, né? Então, o que a gente está vendo acontecendo com a Terra está acontecendo com esse pobre filho da Terra. Então, o homem refluxo, esse nome refluxo, ele fala sobre, como se pudesse parar esse fluxo intermitente de lixo, né? Porque a gente tem um fluxo que a gente não vê. A gente está o tempo inteiro consumindo todo mundo, e o lixo é uma coisa que você esquece rapidamente, você não guarda a lembrança dele, você simplesmente coloca ele numa lata e esquece automaticamente, né? E essa roupa é justamente tornar visível o que é invisível. Então, é como se fosse esse refluxo mesmo, né? Como que estivesse dentro as minhas entranhas, eu estou mostrando aqui essa maneira que eu estou me sentindo mais nu diante de vocês, porque eu estou mostrando do que eu sou feito, né? Que é esse consumo. Então, essa aqui é a foto de 2003, né? Da primeira performance. E aí, a coisa tomou uma proporção que eu não imaginava, assim. As pessoas começaram a gostar da ideia e falaram, nossa, é interessante isso. E me convidaram para participar de um festival em Barcelona, isso foi em 2006, que era um festival que se chama Drap Art, que existe até hoje, que é um festival de arte e lixo, né? E aí eu fiz numa dupla, na época com a... Não, queria voltar aqui. Queria usar a luzinha. Errei. Com a Renata Kaus, que é uma artista. Esse aqui é o Davi Rousseck, que fez as imagens na época. E tem mais informações no site. Depois, eu fui convidado para participar de um festival internacional de teatro em Nápoles, que foi muito massa também poder participar disso. A coisa foi se desdobrando. Nesse ano, que foi 2009, eu também fui convidado para apresentar um programa na TV Cultura. Não sei se vocês lembram, passou, acho que em 2009 e 2010, e chamava Eco Prático. Infelizmente, ele não passa mais. E era um reality show, que a gente ia na casa das pessoas, e fazia algumas transformações para a casa ficar mais sustentável, né? Eu apresentava junto com a Anelisa Assunção, que está aqui, e fazíamos transformações físicas, por exemplo, quebrar uma parede para entrar mais luz, para não precisar usar tanta luz elétrica, ou mudar um chuveiro para colocar aquecimento solar. Todas essas transformações. Mas as transformações mais difíceis são as transformações de mentalidade. São as transformações que são imateriais. Isso é muito... Eu tenho pensado muito sobre isso. Como é difícil mudar uma mentalidade, né? Você mudar uma coisa física, às vezes, parece que é muito mais fácil do que você mudar essas coisas que são imateriais. Tem um historiador francês, que é o Fernand Bruel, não lembro exatamente o nome dele certinho, mas um amigo que sempre conta essa história, e eu acho muito legal com um historiador, que ele fala sobre três... Três diferenças de tempo que ele fala na história, né? Que seriam um tempo mais curto, um tempo médio e um tempo longo. O tempo mais curto, ele dá como exemplo a política, o tempo político. Como a política pode ser tão rápida, é uma mudança que você consegue acompanhar, que a gente consegue ver, né? Então, você tem, de repente, um presidente de um país que é aprovado com 80% da população e, de repente, passam alguns anos e ele está preso. Então, é uma mudança que você vê rápido. Pode ser que passe mais um tempo e ele volte à presidência. Não sabe. Mas é uma mudança rápida que a gente vê, a mudança política. Tem uma outra mudança, que é a mudança econômica. Então, você tem uma mudança que, num tipo de economia... Numa época, você pode comprar uma pessoa para ela trabalhar para você, você compra ela. E fala assim, não, agora você trabalha para mim, você compra a pessoa. Passam 100, 150 anos e falam, não, não, você não pode mais comprar uma pessoa. Agora, você compra o tempo de trabalho dela. Então, é uma mudança que você consegue enxergar, mas você também não tem tanta dimensão. E tem a mudança que ele fala, que é a mudança mais longa, que é a mudança da mentalidade. Então, você tem o cristianismo, por exemplo. Então, você... Hoje, uma grande parte da população é cristã e é uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás e que você não tem essa dimensão. Ou o machismo, uma mentalidade que poderia estar no lixo, no incinerador, mas que continua aí. Então, as mudanças mentais, as mudanças de mentalidade, elas demoram. Isso foi uma das coisas que eu percebi com esse programa. Aqui, em 2011, a gente participou da Virada Sustentável, em São Paulo, e a gente fez com sete pessoas. Foi muito legal também ver como era o lixo das outras pessoas e como isso podia se espalhar na cidade, assim, dessa ideia de ver quanto uma pessoa acumula em sete dias. Aqui foi na Rio Mais 20, em 2012, que eu participei. E é essa roupa que está aqui. Essa, ela está até de costas, gente. Mas não dá muito para perceber. Foi aqui. Então, esse é o lixo de uma semana, em 2011, 2012, que foi a Rio Mais 20, que eu estava lá aqui, que eu vejo interessante aqui. Tem um pouco desse plástico, uma sacolinha plástica, e olha como ela está ficando. É sério isso, ó. Que doido. Está até um pouco no ar agora, já. E isso aqui, olha como eles vão ficando as micropartículas. Imagina isso aqui no mar, e isso aqui serve, como os peixinhos, eles se confundem com aquelas pequenas alguinhas e tal, e comem isso. Aí vem outro peixe maior e come ele, vem outro peixe maior e come, e vai aumentando, gradativamente vai aumentando a porcentagem de plástico, até que chega um momento que a gente come o peixe. E aí come o plástico dentro, né? Quem come peixe, enfim. Mas também, mesmo se não comesse o peixe, maior sacanagem com o peixe, não tem nada a ver com isso, está comendo o plástico da gente. Existe uma estimativa de que em 2050, vai ter o mesmo volume de peixe no mar, vai ser igual ao volume de plástico. Imagina isso, pensar nisso, é bem assombroso, né? E eu acho que a gente já está comendo plástico, essa é a realidade, eu acho que já tem plástico dentro das nossas veias, a gente já está passando por isso, não sei onde isso vai dar, mas é sempre assombroso esse pensamento. Aqui foi a performance em 2018, que eu fiz em Belo Horizonte, e foi uma das mais recentes que eu fiz, e aí teve uma super novidade, que foi o meu filho, Martim, que, de certa forma, ele acabou participando, porque eu ainda sou responsável pelo lixo dele, né? Então, nossa senhora, faltam sete minutos, esqueci de olhar para lá. Eu vou correr aqui, um pouco, agora me dá um desespero, porque eu tenho tanta coisa para falar ainda, mas vamos falar do Martim. Uma coisa que foi, uma novidade, que foi essa fralda que surgiu, na minha vida, e eu usei por um tempo a fralda, que é a fralda que você limpa ela, que você a reutilizava, a fralda de pano, que minha mãe usou, minhas avós usaram, e aí eu comecei a usar isso aqui, eu usei um tempo, mas, nossa, era muito tempo ali para limpar a fralda de pano, ela requer realmente muito tempo, para vocês, você tem que limpar na hora, que cocô é uma coisa que quanto mais você deixa, não dá, você tem que limpar rapidinho, aí ele sai facinho mesmo, é sério, nem sangue, cocô, rapidinho você limpa, mas se você demora, começa a secar, e é muito difícil de tirar. Então, eu usei um pouco, depois não consegui. Foi impressionante, quando ele nasceu, foi uma das coisas mais lindas da minha vida, assim, sério, das emoções mais fortes, e você está absolutamente tocado, não dá para explicar direito, algumas pessoas já passaram por isso aqui, mas aí, ele nasceu, e logo depois, ele estava com uma fralda, que eu nem sei de onde veio, que a enfermeira já colocou, eu nem tinha levado fralda, porque foi uma loucura, e aí ele já estava de fralda, aí eu falei, nossa, meu filho, mal nasceu, ele já está produzindo o primeiro lixinho dele, como a gente é rápido, o que aconteceu com a gente, porque se a gente precisa de tudo isso para viver, ele é tão lindo, eu acho, a nudez é uma coisa tão linda, e aí, de repente, você já está ali com a sua fraldinha, enfim, eu costumava fazer a performance, já fiz algumas vezes pelado, mas hoje em dia é muito perigoso você andar pelado por aí, então, eu parei, estou de sunga, todo mundo pode ver, aí, aqui, essa foi a performance que eu estou usando hoje, a roupa que eu estou usando hoje, foi uma performance em junho, do ano passado, é exatamente essa aqui, tinham as fraldas, por isso que eu estou com elas aqui, eu só queria colocar de exemplo, elas estavam com cocô, xixi, essas coisas, eu usei durante uma semana, eu guardava, embalava bem, para não ficar um cheiro absurdo, mas eu coloquei para ter uma ideia do volume de coisas, algumas coisas mudaram de lá para cá, eu queria falar de um pouco dos meus lixinhos aqui, não sei se vai dar tempo, mas de tanta coisa que ainda pode mudar, desses 15 anos, eu acho que ainda está muito ruim aqui o meu consumo, ainda tem muita coisa que pode melhorar, coisas que você pode recusar, por exemplo, que te dão no avião, entendeu? que são coisas que dizem que é reciclável e tal, mas, meu, são esse plástico metalizado, não sei se tem, por mais que seja orgânico e tal, eu não sei se tem valor isso para, quanto isso custa para a gente, naquele simples momento, então você poderia recusar, uma coisa que você pode recusar, eu sou taurino, é muito difícil recusar comida para mim, então se dão comida eu aceito, taurino com ascendente em touro, é difícil, mas eu tenho tentado não aceitar coisas assim, outra coisa, isso aqui é um lixo orgânico, que é uma mexerica, que está aqui, olha que embalagem, não esse de plástico, o que está dentro, tem uma mexerica, depois quem quiser ver, para ver como é inteligente a embalagem da natureza, ela já está se deteriorando, logo mais ela vai acabar, quando tudo isso aqui ainda vai continuar, a gente precisa aprender muito, e o que mais? Outros lixos interessantes, nossa gente, quatro minutos, vamos ver, vamos passando aqui, o que eu entendi, depois dessa história da arte, de fazer, participar desses festivais e tudo mais, que isso aqui era uma ferramenta, de ensino, era uma ferramenta, de educação ambiental, e que eu poderia, não só quando eu estava fazendo a performance, mas estar aqui, por exemplo, que nem eu estou com vocês, falando sobre lixo, eu posso ficar um tempão, falando sobre cada um deles, soluções para cada um deles e tal, então eu entendi que isso poderia, essa é uma ação do Clima e Consumo, que foi até uma ação, em parceria com o IDEC, que nossa próxima palestrante vai falar sobre rótulos, muito legal, um parceiro IDEC, foi por um tempo, a gente fez várias coisas, uma delas foi essa ação Clima e Consumo, a gente visitou várias escolas, bibliotecas, conversou com crianças e tal, isso aqui foi na virada sustentável, no ano passado, em Fortaleza, eu também fui a convite de uma professora, numa escola municipal, da periferia, conversar com as crianças, e vi ainda como esse tema é tão, tem muito a ser desbravado, sabe, que as pessoas ainda não sabem, ainda estão naquele nível de jogar o lixo na rua, sabe, então, tem muita coisa para falar, aqui nessa mesma escola, aqui em BH, onde eu estou morando agora, aí, já pensou ficar sete dias sem jogar nada fora, esse termo de jogar nada fora, essa expressão, é uma coisa que já está fora de uso, entre os ambientalistas, porque não existe fora, você nunca joga nada fora, tudo você joga, está dentro do planeta, você pode jogar fora da sua casa, ou acabar fora da sua cidade, você sempre quer o lixo cada vez mais longe, a gente tem países que não, quer o lixo fora do seu país, e manda para outro país, isso acontece, eu vou falar, eu, nessa primeira semana, fiquei com sete quilos, mais ou menos um quilo por dia, que é mais ou menos a média, depois vocês me corrijam, que tal o brasileiro hoje? Aí tentei colocar o máximo, deu aqui na tela, para tentar chegar a 7,6 bilhões de pessoas, para imaginar o quanto seria isso, no Brasil são 190 mil toneladas de dias por dia, no mundo mais de 2 bilhões de toneladas por ano, vai ficar que nem o Oli mesmo, aquele desenho animado, quase a metade desse total é gerada por menos de 30 países, os mais desenvolvidos do mundo, isso é um dado muito interessante também, pensar em como os países ricos produzem muito lixo, o que é o lixo? O lixo, eu vou pulando agora bem rápido, porque faltam 55 segundos, onde se tem lixo se come, essa é uma frase que o morador de rua em Nápoles me disse, quando eu estava fazendo a performance, eu achei uma frase muito emblemática, não vou falar nada, só fiquem com ela na cabeça, lixo é luxo, isso eu acredito mesmo, cuide do seu lixo, gente, a gente precisa cuidar do nosso lixo, olhar para o nosso lixo, olhar para o que está escondido, para todos os tabus da sociedade, para tudo onde tem sombra, a gente tem que jogar a luz hoje em dia, é isso, para poder cuidar, esse é uma, eu não vou dar tempo de falar, mas é, vocês procurem Spira Lixo, que é uma galera de BH, que faz uma compostagem nesses baldinhos, então, todo o meu lixo orgânico hoje eu levo para eles, na feira que é Terra Viva, que eles recebem, que é onde eu compro meus alimentos, que é uma feira de alimentos orgânicos, foi o jeito que eu encontrei de diminuir o meu impacto também, porque, hoje você não tem como pensar em lixo sem você pensar no consumo, sem mudar o seu consumo, certo? Então, a gente precisa mudar o modo de consumir, porque na outra ponta vai estar o resíduo, sempre, não tem como fugir disso, e esse é o núcleo Bom Despacho, eu estou passando só um pouquinho, rapidinho, que é o núcleo onde eles recebem esse material, e dessa compostagem, eles fazem uma horta orgânica ali, então, essa é uma horta no espaço de um estacionamento, e ali eles recebem também o material reciclável, que eles mandam para uma cooperativa, que é a Copersol, ali no bairro de Santa Tereza, em Belo Horizonte, então todo o meu lixo já está reservado para esse lugar, já encontrei um destino, as pessoas precisam se mover para encontrar como cuidar e como destinar o seu lixo, e consumir é um ato político, isso é uma coisa que eu acredito também, tem algumas coisas aqui que eu comprei no Armazém do Campo, que é a loja do MST em São Paulo, que quando eu estou aqui eu gosto de comprar aqui, gosto de comprar no Instituto Chão também, que é outro lugar, então, é isso aí, gente. Valeu.